Música Olá meus amigos, olá minhas amigas, você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora Sim, comunidade para toda a região. E a gente já vai tratando de um assunto muito importante aqui no nosso programa, que é da comunidade da Bagueira, eu recebi aqui ligação do pessoal da comunidade, várias pessoas nos ligando, dizendo o seguinte, Renato, nós estamos sem água, a bomba que abastece aqui a região da Bagueira, a bomba está queimada e o SAAI ainda não trocou essa bomba que atende aqui a comunidade. Atenção ao pessoal do SAAI, por favor, vamos atender no prazo bem curto possível a comunidade da Bagueira, é um pedido aqui da comunidade, o pessoal está reclamando que está faltando água lá na comunidade da Bagueira. E além disso tudo, gente, falando em comunidade, eu quero falar sobre um assunto importante, que nós, ontem nós falamos sobre uma casa abandonada no bairro Nova Esperança, e inclusive eu conversei com o pessoal da Secretaria de Comunicação, eles se prontificaram a ir até o local para resolver o problema, né? Ou limpar ou notificar o dono do lote para que possa resolver o problema. O pessoal já não suporta mais ali no bairro, no bairro Nova Esperança, muito rato, muita barata, né? E eu quero agradecer o Joel e o seu Manuel que ligaram para a gente. Renato, olha, a gente precisa da ajuda de vocês. Mandaram para a gente as fotos e nós fomos lá fazer a matéria. Você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, você também pode ajudar entrando em contato conosco e participando aqui do Sim Comunidade, tá bom? Falando em participar, quero agradecer no quadro Solidariedade, muita gente nos ajudando, participando conosco, para ajudar a menina Cailane. Eu quero agradecer aqui o seu Auxílio Batista, nos doou 20 reais. O seu Pedro, o seu Pedro inclusive que ia arrumar uma companheira, nos ajudou com 15 reais. Eu me prontifiquei, vou doar 100 reais. O seu Oraldo e a dona Josenita, lá do Pontal do Ipiranga, alô, balneário do Pontal, 20 reais. A dona Isabel Paulúcio, 20 reais. O Nelson do Bar do Nelson, lá do bairro Nova Esperança, alô, bairro Nova Esperança, obrigado pela audiência aí, 15 reais. A avó Jandira, lá no bairro Araçá, 20 reais. Tem uma doação aqui de 50 reais, a pessoa, ela não quer se identificar. É um direito dela, ela não... Renato, eu não quero que divulgue meu nome. Também a Maria Rosane, ela mora no bairro Shell, vai também ajudar com 10 reais. E a Karina, com 50 reais, ela também não deixou o nome do bairro, mas a gente vai entrar em contato para poder ajudar aí a Cailane. Pessoal de casa que estão acompanhando o programa, por favor nos ajude no quadro Solidariedade. Daqui a pouquinho a gente trata do Solidariedade aqui no nosso programa, tá bom? Tem umas dicas legais, atenção, tem umas dicas legais no nosso Facebook, pode ser no Sim Comunidade, o Sim Comunidade 2 ou no programa Renato Rangel da Rádio Cultura. Qualquer um dos nossos faces, que são as nossas ferramentas aqui para divulgar e falar com você que está acompanhando o programa, você pode ir lá, tá? Tem algumas dicas que a gente está postando muito legal para você que quer uma ajuda aí no combate ao mosquito da dengue. Está difícil, gente. Está muito complicado. O Brasil inteiro está se envolvendo. Inclusive, é as escolas aqui do município. Daqui a pouquinho vou falar também de uma escola que nesta sexta-feira vai estar fazendo esse trabalho. Olha, aniversariantes famosos, quem está completando a idade nova, um abraço muito especial para você que está completando. Você de casa que é famoso. É, deixa eu olhar para o seu olho agora. É, você que é a pessoa mais importante. Que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Tem os aniversariantes famosos também. Vamos lá, aqueles que estão na mídia. O John Bon Jovi, completando hoje 54 anos. Ele é cantor e compositor norte-americano. Também o Daniel Crank, completando 48 anos, ator britânico. Inclusive, esse é o 007. É o famoso 007. Também quero mandar um alô especial para o pessoal de casa que está completando a idade nova. O Eduardo Belarmino Dalbem, 14 anos, lá do bairro Interlagos. Alô, um abraço muito especial para vocês aí. Também o Nicolas Sartório Brandão, bairro Aviso Show de Bola. Galera do Facebook, quem interage conosco? Meus amigos do Face, vamos lá. Samuel Rony, o Samuca, meu amigão do peito. Gente de primeira qualidade, trabalha comigo. Um abraço muito especial para o Samuel, dançarino. O cara faz o maior sucesso, tem um talento imenso em várias cidades aqui do Estado do Espírito Santo. Também a Fátima Martins. Opa, é o Samuca aí. A Fátima Martins, completando a idade nova. O Geraldo Teixeira. Alô, Geraldo. Gilmária Araújo. Está completando a idade nova, Gilmária. Está na tela. O Wagner Gama. Alô, Wagner. Aquele abraço. Também Gabriel Silva. Alô, Gabriel Silva. Gente de primeira qualidade. Cimere. A Cimere que está completando a idade nova. Olha só que bacana essa foto. Josefa Rodrigues. Minha amiga Josefa. Gente muito boa. Grande abraço, minha ouvinte lá da Rádio Cultura. O Vanderson Freitas. Vanderson Freitas. E por último, a Ruana Duarte. Um abraço muito especial para todos os nossos amigos, galera do Face que interage conosco. Isso é muito bom, é bom demais. Vamos lá, documentos encontrados. Minha gente, alguns documentos que estão conosco aqui na emissora, a gente está sempre falando e inclusive a gente precisa, assim, da ajuda de você de casa. É, você de casa que está aí acompanhando o programa. É importante que você seja parceiro aqui do programa. Falando com as pessoas, olha, atenção, Jade Tosato Ferreira. Atenção, Jade. Os seus documentos estão aqui conosco na TV, sim. Então você aí vai lá, liga para a Jade, dá um toque nela. O Jairo Gama Nunes. Alô, Jairo. É um RG Identidade, também está aqui conosco. E eu tenho carteira de habilitação da Luciene Maria Rosa da Silva. Minha gente, traz para mim, traz para mim. Chegou agora, chegou agorinha aqui na emissora o documento da Luciene. Está aqui comigo, olha. Está aqui. Lu, seus documentos estão aqui conosco. Pode vir aqui na emissora, tá? A gente vai estar passando para você. Alguém que conheça ela, por favor, dá um toque. Chegou agora, agora, agora aqui na emissora. A gente quer passar para a Luciene aí, tá bom? Pessoal de casa, eu quero dar umas dicas de eventos para você curtir, para você se divertir. Olha, e fazer bom negócio. Bazar Beneficente. Vai ser dia 5 de março, a partir das 8 horas da manhã, na Igreja Presbiteriana Renovada, na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, 156, bairro Interlagos. Atenção, bairro Interlagos. Vamos lá. Tem aulão, aulão, ritmos, fit, legal. Vai ser show de bola. Transforme a sua autoestima e a sua vida com dança. Dia 14 de março, às 19h30, na quadra da Associação de Moradores do Conjunto de Upranã. Está com os professores Glauber Feu e Mayara Légora. Show de bola. Valeu, show, show. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já, já no segundo bloco, tem solidariedade, tem comunidade. Hoje ainda o doutor, vai estar conosco também, o doutor Paulo Braga, gente. Sempre tratando de assuntos importantes aqui no nosso programa. É rapidinho, é pai e bola. De volta aqui no Sim Comunidade para o nosso segundo bloco. Hoje, no quadro do doutor Paulo Braga, denunciação caluniosa é o tema que nós vamos falar hoje. Sempre com temas bem legais, bem bacana, para você que está aí acompanhando o programa. Minha gente, olha, não perca... Atenção. Atenção, pessoal de casa. Deixa eu olhar no olho de vocês. Não perca a oportunidade de participar desses eventos que estão acontecendo. Várias escolas estão trabalhando em prol da gente exterminar com o mosquito da dengue. A escola de Norá Almeida Rodrigues, ali no bairro São José, nesta sexta-feira tem uma manifestação. Vários alunos vão para a rua, tá? A molecada vai fazer aquela festa, 8 horas da manhã e às 16 horas. Todo mundo está convidado. Atenção, não percam a oportunidade de participar deste evento que vai ser super legal. E agora eu quero falar de solidariedade. Minha gente, várias pessoas estão ligando, várias pessoas estão mandando zap e nos ajudando. Eu tenho aqui um caso de uma menina, o nome dela é Cailane. Ela tem 6 aninhos. Ela vive numa cadeira de rodas, porém, ela precisa fazer uma cirurgia. E essa cirurgia ela tem que fazer em Brasília e a mãe tem que ir acompanhando. Porém, detalhe, a mãe não tem como ficar. Precisa de dinheiro, precisa de recursos para estar almoçando, para estar jantando. Um local para ela ficar aguardando a recuperação da filha. E aí vai entrar, aí entra você de casa. É, você de casa que está aí acompanhando o programa. Nessa hora que vai entrar você, tá? Para você poder ajudar. É muito simples. Basta você entrar em contato conosco pelo 3373 2000 ou pelo nosso zap 996-920202. Com qualquer quantia, qualquer ajuda, é muito importante. Várias pessoas estão entrando em contato conosco. Quero agradecer a todos vocês. Preste atenção nessa matéria que nós fizemos lá na casa da Cailane. Olá pessoal de casa, nós estamos aqui com a Maria. Maria mora no bairro Interlagos, bem aqui na frente da casa do França, para quem não conhece. Essa garota gostosa aqui é a Cailane, né? Linda, linda, linda. O papai da Cailane. Está todo mundo aqui e a gente precisa da sua ajuda no quadro Solidariedade. Você de casa que está aí acompanhando o programa, nós estamos aqui no nosso querido bairro Interlagos. Maria, conta um pouquinho da história da Cailane. A Cailane tem um problema no pescoço, na região do pescoço, próximo ao crânio. Ela tem que fazer uma cirurgia em Brasília e aí a cirurgia é de graça, a estadia da Cailane é de graça. Agora o papai e a mamãe, eles têm que ficar em algum lugar, se manter lá nos dias que ela ficar internada. Então de que forma eles podem fazer isso? Com a nossa ajuda, com a minha ajuda, com a sua ajuda. O pessoal de casa está acompanhando o programa. Falando da minha ajuda, eu vou ajudar com 100 reais e você de casa pode ajudar com qualquer quantia. Renato, eu quero ajudar com 30, com 20, com 50. Se alguém, algum empresário quiser ajudar, de repente tocou no coração aí. Quem quiser ajudar com a quantia maior, pode ajudar também. Maria, fala um pouquinho da história da Cailane para a gente. Renato, graças a Deus, a pestalose tem nos ajudado bastante, né? A pestalose teve uma contribuição para ajudar a portas abertas. Ela mandou a gente para lá, né? Para Brasília. Só que quando eu fui, o médico ABC, mãezinha, essa criança já era para ter feito essa cirurgia, né? O crânio dela está bem... a medula dela está bem comprimida. Desde 2014 ela precisa de essa cirurgia. E eu não tenho escolha, falar que é por estética, eu não tenho opção, aí eu não vou fazer. Ou se o médico mandar, está solicitando a presença da criança para fazer a cirurgia, eu não tenho como falar, doutor, espera o mês que vem, eu não posso fazer isso. Porque eu posso correr o risco de minha filha acordar no dia seguinte, paralisada, do pescoço para baixo, porque medula a gente só tem uma. E detalhe é o seguinte, ninguém vai fazer a cirurgia aqui para ela voltar a caminhar, não. Quem dera se fosse isso, né? Eu sonho. Quem dera se ela voltasse a caminhar. Mas a questão não é essa, não. A questão justamente é de não paralisar do pescoço para baixo. A gente evitar que isso possa acontecer, né Maria? Isso aí. Que nem um sobre assim, ah, é uma cirurgia arriscada. Eu sempre falo, qualquer pessoa que me fale, você não tem medo, não. Medo a gente tem, primeiramente a gente tem que confiar em Deus. E segundo, o que eu vou fazer? Não tem alternativa, né? Não tem outro jeito, eu preciso fazer. Ou você faz ou você faz, porque de certa forma ela precisa. Não, eu estou entre a espada e a cruz, eu não tenho outra solução, não. Eu tenho o que fazer, eu não tenho escolha. Então, assim, eu estou pedindo ajuda, porque como o Estado me ajudou, só que pela diária que eles me deram, eu não tenho o direito a levar, ela só tem o direito a um acompanhante, e só eu. E eu não sei o tanto de tempo que essa criança vai ficar lá. E o hospital só dá comodidade para a criança. Se ela ficar interna depois da cirurgia, ela vai ter que ficar no quarto, no altinho. E eu vou ficar onde? Que eles não me dão... Espaço para ficar. E eu vou ficar onde? Com o valor que o Estado está me liberando. Gente, olha, pessoal de casa, o importante é que cada um de nós possamos ajudar. Como eu já disse, eu quero ajudar com R$100,00. E você de casa, é você que está aí acompanhando o programa, pode também ajudar. Da forma que você puder. Renatão, eu quero dar 30, 40, 50, não sei. A quantidade que você puder nos ajudar é muito importante. Renato Rangel, solidariedade, hoje na casa da minha amiga Maria, aqui no querido bairro Interlagos. É importante, é muito importante que cada um de nós possamos ajudar. E você? É, você mesmo, mãe de casa. Sua participação é muito importante. Tá certo? Vamos falar agora, vamos tratar agora de comunidade. Deixa eu falar, a escola Antônio Fernandes, ela foi demolida lá no bairro Interlagos. Inclusive, eu coloquei requerimento na Câmara, a gente falou sobre isso, todo mundo sabe que eu sou vereador aqui no município. E a gente estava reclamando porque muito bandido, coisa e tal, mosquito da dengue. Só que aí persiste um problema, que é a questão do mosquito da dengue também. Bem, a escola foi demolida, mas ainda não foram recolhidos os destroços lá no bairro Interlagos. Preste atenção. Olá pessoal de casa, hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui nesse mar de pedras, de entulhos, aqui do bairro Interlagos. Essa aqui é a escola Antônio Fernandes, ela foi demolida. Inclusive, nós, aqui da emissora, falamos várias vezes da importância de demolir, né, essa escola que era local de prostituição, enfim, de pessoas se escondendo com material roubado, coisa e tal. Mas, o mais importante disso tudo, inclusive eu como vereador, a gente batalhou sobre isso e, na verdade, construiu uma escola nova aqui, né, só que ainda a escola não foi construída e nós temos um problema. Foi demolido, só que a gente observa que o município, inclusive, tem feito uma campanha forte aqui em Linhares com relação ao mosquito da dengue. é importante, né, a gente não pode dar moleza para esse mosquito, porque aqui, por exemplo, a gente observa que tem vários locais que pode acumular água e o mosquito se proliferar, enfim. Então, a comunidade, os moradores aqui estão preocupados e a gente quer pedir à prefeitura para que recolhe, possa recolher esse material para atender a uma outra demanda aí do município. Quem sabe tem que fazer algum aterro, coisa e tal, utilizar esse material. Tem um material vasto aqui, muito material. Vocês podem observar, dá uma viajada aí para o pessoal de casa observar. Olha só o tanto de entulho, caminhões e caminhões de entulho estão aqui depositados. Então, pessoal de casa, o comunidade hoje, aqui do nosso programa, está marcando presença aqui no bairro Interlagos, justamente para atender essa demanda. O pessoal está preocupado com a proliferação do mosquito da dengue aqui na ex-escola Antônio Fernandes, que foi demolida. Atenção, pessoal da prefeitura, vamos dar uma olhada com carinho aqui pela comunidade. Como você acabou de ver aí, muitos destroços, mas segundo a prefeitura, uma nota da Secretaria de Comunicação, aquela região ali é toda fiscalizada, toda semana, o pessoal da dengue estão ali, não tem nenhum foco, não tem nenhum problema. Então, eles dizem para o pessoal de casa aí, você da comunidade, ficar tranquilo, que não tem problema. Ok. Bom, eu quero falar um pouquinho agora sobre uma situação inusitada, né? Não é sempre que a gente encontra uma pessoa abandonada. É claro que existem casos em todo o Brasil, mas aqui no município de Linhares, são poucos casos que ocorrem desse tipo. No Hospital Viu Doce tem um senhor, ele está abandonado, e o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele foi internado porque teve um problema de saúde. Ele está de alta, ele já pode sair, porém o hospital não pode liberar porque não tem, não apareceu nenhum responsável. E você pode nos ajudar, preste atenção. Por orientação da justiça, nós não vamos revelar a identidade desse idoso, que está deitado numa cama hospitalar, há vários meses. Seu José deu entrada aqui no Hospital Rio Doce, em Linhares, no dia 16 de outubro do ano passado, de 2015, para realizar um implante de marca passo. Depois de nove dias, o senhor, de 79 anos, recebeu alta daqui do hospital. Só que ninguém veio buscá-lo. O paciente que precisa de cuidado, porém não cuidar do hospitalar. Ele precisa de convívio social, ele precisa do carinho das pessoas, ele precisa conversar com as pessoas. Está ficando magro, deprimido, e a gente precisava dar um conforto a esse paciente. Angustiado, o seu José só tem um desejo. É eu ter minha saúde, para eles ir embora. Eu ir para casa. As equipes do serviço social e da enfermagem se revezam para cuidar e dar carinho ao idoso. Eles até conseguiram voluntários, como um barbeiro. Só que mesmo assim, a falta de contato com a família e amigos o deixa triste. O idoso recebeu apenas duas visitas da família. O diretor do hospital chega a se emocionar quando fala no assunto. Ele tem sete filhos. Você vê, a pessoa luta a vida inteira. Difícil de falar, né? É isso aí. Apelo para as autoridades, né? Possam, o mais rápido possível, definir a situação do seu José. A história de seu José comoveu muita gente, como é o caso da dona Maria Helena. Dói muito a gente ver isso. Chegar aqui dentro de um hospital, todo mundo com acompanhante, né? Os doentes que você vê aqui. E ver esse pobre velhinho aí abandonado. Tantos dias já. O hospital, ele foi insistentemente feito contato com os familiares. Nós acionamos também o Conselho Tutelar do Idoso. E agora nós estamos recorrendo ao Poder Judiciário, através da promotoria, para ver se a gente consegue que o seu José possa ter a sua integridade, tanto física como mental, mantida. E eu acredito que as medidas estão sendo tomadas, né? A gente fica no aguardo aqui, porém, o estado do paciente tem se deteriorado gradativamente, né? A gente teme por isso. Segundo esse advogado, os familiares do idoso podem ser responsabilizados civil e criminalmente. Pode ser responsabilizado civilmente. O que é ser responsabilizado civilmente? Ela não prestou o devido cuidado ao seu familiar. Então, a família, ela pode pagar até uma indenização por isso. E também é importante que saiba que isso é um crime, previsto no Código Penal, no tipo que a gente fala, abandono moral e imaterial. Então, a família está incorrendo em dois tipos de responsabilidade, que um independe da outra, tá? A civil e a criminal. Olha, gente, eu não sei qual é a situação, o que a família às vezes pensa, mas o fato é que pai e mãe são as coisas mais importantes de nossas vidas, né? Infelizmente, existem pessoas que não pensam assim, abandonam e tal. É um fato muito triste e eu quero fazer um apelo à família. Olha, se você é familiar, tá? Se você conhece esse senhor, dê um carinho, vai lá, né? Leva pra sua casa, dá um aconchego de filho, porque pai e mãe são as coisas mais importantes de nossas vidas. Não tem, né? Por que abandonar e, enfim. Eu fico triste quando o fato desse tipo acontece aqui no município de Linhares. A gente imagina que isso não deveria mais acontecer, mas acontece. Eu quero mandar alô. Quero mandar alô pra essa galera que está interagindo conosco. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Olha, nesta quinta-feira tem classificados. E você também pode participar dos classificados pelo nosso zap. Tá? 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Mas eu quero mandar alô. Alô pra Camila, lá do bairro Nova Esperança, completando 17 anos hoje. Alô, Camila. Um super beijo pra você. Parabéns, felicidades. Que Deus lhe abençoe. Dando vida, paz, saúde e alegria. A galera da ginástica, no estacionamento lá do shopping. Maior sucesso. Ei, Renatão, manda alô pra nós. Então, todo mundo ligado na TV, sim. Show de bola. Um abraço muito especial pra vocês aí. Legal. E continue com a gente que eu quero mandar mais alô pra vocês aí. Vai mandando foto. Vai mandando. O Ian do bairro Interlagos. Alô, Ian. Olha aí, ó. Ó o cara bom de bola aí, jogador. Giovana e Emily, lá do bairro Santa Cruz. Querido bairro Santa Cruz. A Emily e a Sara do Nova Esperança. A Jaqueline, do Santa Cruz. Marciele, do bairro Canivete. A Marta, do bairro Nova Esperança. Dávila, né, do bairro Santa Cruz. KCL, KCL, do bairro Canivete. Geraldo, Maria Eduarda e Gabriel, do querido bairro Interlagos. Alô, bairro Interlagos. Ó o Geraldo aí. Geraldo, aquele abraço, cara. Também, Caueli, Erlen e Alice. E a Luísa, lá do bairro Planalto. Olha só, todo mundo aí ligado na TV, sim. Legal. A Karina, do bairro Nova Esperança. E também, Josiane, do bairro Santa Cruz. Um abraço muito especial para todos vocês, meus queridos, que me acompanham, que dão audiência aqui pela nossa TV. Que Deus abençoe, que Deus dê muita vida, paz, saúde, alegria. Gente, eu quero oportunidade para algumas pessoas que estão precisando de trabalho. É muito bom a gente poder trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar. É muito bom a gente poder acordar e ter um trabalho para a gente ir e batalhar, ralar lá para ganhar o dinheirinho do nosso pão de cada dia. A Marilza, ela mora no bairro Nova Esperança. Renatão, me dá uma oportunidade aí. Ela quer oportunidade como doméstica ou acompanhante de pessoas idosas. O telefone, anote aí. 9-9-8-5-8-20-65. Está na tela. Dá uma ligadinha lá para a Marilza, dá uma oportunidade. Ela é bacana, ela é legal. Conheço. O Gilson, do bairro Nova Esperança. Meu amigo Gilson, gente muito boa. Ele é pedreiro, tá? Quer uma chance. 9-9-6-4-3-65-80-E-2. É o Gilson, lá do bairro Nova Esperança. Daqui a pouquinho, já já, doutor Paulo Braga, hoje falando sobre um tema bem legal, denunciação caluniosa. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, é rapidinho. Ok, de volta aqui no Sim Comunidade, para toda a região. Obrigado a você que nos dá audiência, nos dá o carinho. O doutor Paulo Braga já está aqui conosco. E o doutor Paulo é o cara do Face também. Ele está lá ligado e tal. Só para a gente poder entender um pouquinho, doutor, sobre o Face do programa Renato Rangel na Rádio Cultura. Coloca na tela aí, galera, o nosso Face. O pessoal interagir. E tem várias novidades, tem algumas mensagens que a gente deixa no programa, tem comunidade, a gente mostrando. E também o Solidariedade, né? Exemplo, essa cadeira de rodas que nós entregamos. Doutor, só para você poder entender, essa mocinha, ela tem 13 anos. A gente não colocou a imagem dela porque o intuito do programa não é fazer sensacionalismo nem nada. Mas nós levamos uma cadeira de banho para ela. Essa menina não tem nenhum problema. Você olha para ela assim, não tem problema nenhum. Só que de 15 dias para cá, ela parou de caminhar. Parou de caminhar de forma assim... Então, a família está desesperada, não sabe o que fazer, está procurando os médicos. E a gente está torcendo e eu peço muito a Deus que possa se resolver o mais rápido possível. Vamos lá, vai fuçando aí o nosso... Tá bom, vamos lá então, já cortaram aqui nós. O tempo está curto, hein, doutor? O tempo está curto. Está curto, vamos lá. Doutor Paulo Braga, denunciação caluniosa. E aí, doutor? Renato, na semana passada nós falamos do feminicídio, que é uma consequência até daquela legislação Maria da Penha, que vem na mesma linha e tudo. E aí, os nossos telespectadores, sempre antenados, me param na rua e perguntam, mas doutor, aconteceu comigo, minha esposa veio para cima de mim, tentou me bater. Aí já é outra história. Eu acabei reagindo. Aí já é outra conversa. Isso, e aí, no final das contas, eu dei uns tapas nela, botei ela só para acabar com a situação ali. E ela foi até a justiça e disse que eu bati nela. Eu estou respondendo o processo por isso. Surge aí, Renato, outra situação, outro quadro que precisa ser avaliado. Tudo bem, a legislação visa proteger as mulheres. São minoria... Minoria não, são... Necessitam dessa maior intervenção estatal em relação a elas, em razão de serem hipossuficientes. Mas, mas, a lei, quando visa proteger, não pode ser utilizada com abuso por parte de quem ela visa proteger. O que é que eu quero dizer, Renato? Se você imputa a uma pessoa a prática de um crime e depois esse crime vem a ser descoberto que ele não aconteceu, e em razão disso a pessoa que você disse que tinha cometido o crime respondeu a um processo, a um inquérito, ou a mesmo processo administrativo que seja, você incorreu num crime chamado de denunciação caluniosa, que tem como pena mínima, Renato, dois anos de prisão. Então você pode ir de dois a oito anos de prisão. Então tem que ter muito cuidado, atenção pessoal, atenção pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa. Não é bem assim não, não é chegar denunciando, dizendo isso e aquilo da pessoa, sem ter provas, porque depois isso, o feitiço volta para o feiticeiro, é por aí. Volta, exatamente, Renato, exatamente. Serve para qualquer pessoa. Se você, no seu dia a dia, imputa a uma pessoa a prática de um crime, você já incorreu num crime de calúnia. Se em razão dessa sua imputação, essa pessoa responde a um processo e vem a ser inocentada, fica provado que essa pessoa não praticou esse crime, você progrediu de um crime de calúnia para um crime de denunciação caluniosa, que é pior, porque o crime de calúnia, a pena máxima é dois anos. No crime de denunciação caluniosa, a pena mínima, Renato, é dois anos. Então, falou que alguém praticou um crime, sabendo que não praticou, gerou processo, o que acontece com essa pessoa? Vai responder por denunciação caluniosa. Então, por que eu trago esse caso hoje, Renato? Porque, infelizmente, nós temos constatado no cotidiano da vida forense, que tem se tornado lugar comum mulher denunciar marido por aquilo que ele não fez. E é complicado, né, doutor? Porque não é bem assim, não, o pessoal de casa, não é bem assim, denunciando e aí o cara já vai virar um bandido. Não é bem assim, não. A justiça investiga, o pessoal toma testemunhas e tal. Então, gente, tem que ter critério, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E aí, aquele problema que pode voltar para o pessoal. Exatamente. Ela não foi criada para escravizar o marido homem. A lei não serve para isso. A lei serve para acabar com agressões reais. Então, suposta vítima não se utilize de forma desregrada da lei. Por quê? Porque você pode sobrar para você um processo criminal. E mais, ainda ter que indenizar moralmente aquela pessoa. Cabe também indenização? Sim. Danos morais? Uma vez comprovado que não existiu o crime, além de quem fez a imputação responder por denunciação caluniosa, pode ser exigido dela a indenização por danos morais. Então, pessoal de casa, muito critério. É claro que se o marido te fez qualquer tipo de agressão... Aliás, doutor, eu estou com um projeto de lei lá na Câmara, que a gente vai estar agora colocando esse projeto, que é um projeto bem bacana, sobre as mulheres que são agredidas, recebem agressões domésticas em casa. Esse projeto o pessoal vai ficar sabendo, a gente vai estar passando. Vamos protocolar ainda essa semana, que é um projeto que dá a oportunidade a essas mulheres de ter sua casa própria. Então, é um projeto bem bacana, bem legal. Muito interessante. Preste atenção você de casa que está aí acompanhando. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, você, Renato. Uma ótima semana. Muito obrigado, um abraço. Semana que vem, doutor Paulo Braga de volta aqui no nosso programa. Você de casa que nos acompanha todos os dias pela TV Sim, muito obrigado pelo carinho.